Se tudo parece estar perdido e você acha que nada vai dar certo, acredita, da vitória, você está cada vez mais perto. É assim mesmo, chofer. Quanto mais perto do objetivo você chega, mais difícil vai ficando. Enquanto isso, vamos rimando. Para não escolher a certa, aguenta mais um pouco, deixe a eles, deixe a marido louco, deixe a eles loucos para confundir os sábios. Não desiste que vai dar certo, talvez não esteja perto, mas vai dar certo. Aos mais experientes... Aos mais experientes... Aos mais experientes...